Voltamos, é isso aí, estamos de volta. Mais uma aula, nós aqui, você aí do outro lado, mas querendo aprender matemática do jeito mais simples que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? Então vamos assim, vamos começar sem perder tempo, vamos colocar aqui a apresentação na tela aí para vocês, certo? Porque tem bastante coisa legal para essa aula de agora, é isso aí, coisas, inclusive, que nós já começamos a estudar em uma aula antes dessa, tá bom? Então você já deve estar aí imaginando com certeza qual deverá ser o tema dessa aula, tá? Então vamos lá, vamos de apresentação aí para você, é isso aí, aula de matemática, para você estudante da Rede Municipal de Ensino das turmas de oitavo ano. E esse professor que fala é o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. tem pele branca, meu cabelo é preto, momento visto, uma camisa marrom bem clara, mais próxima do branco, por cima, um jaleco branco, atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Então, né, o que é que a gente tem para aprender? Como eu já disse, a gente já vai, na verdade, né, continuar algo que a gente já começou a ver na aula de antes, na aula anterior, envolve grandezas, tá? Proporcionalidade, se tem proporcionalidade, se não tem, então, basicamente é isso que a gente tem para essa nossa aula de hoje. Então, eu queria fazer aqui uns exercíciozinhos de memória, tá? Esses exercíciozinhos de memória são exercícios mesmo sobre o assunto de coisas que a gente já viu na aula anterior, tá bom? E aí esses exercíciozinhos vão nos ajudar a lembrar as coisas que a gente já viu por aqui sobre esse tema, né, o tema que temos para essa aula, ok? Então, a gente vai fazer aqui um joguinho de perguntas e respostas, um famoso quiz, tá bom? O interessante é você ter seu caderno, seu lápis, borracha ou caneta, tá? Para que você faça anotações e caso tenha cálculos, você possa também fazer os seus cálculos, certo? Bom, então aí, diz o seguinte, olha só, tudo o que tem medida ou quantidade é grandeza. Isso é verdadeiro, botãozinho verde, true, ou isso é falso, botãozinho vermelho, false, tá? Tudo o que tem medida ou quantidade é grandeza. Vou te dar 30 segundinhos para você pensar. Tudo o que tem medida ou quantidade é grandeza. Isso é verdadeiro, ou isso é falso, e o tempo está passando, mas eu tenho certeza que você já chegou na sua resposta. Mas, acabando o tempo, vamos fazer um suspensezinho, vale a pena, verdadeiro ou falso? É você quem me diz? A resposta é verdadeiro. Parabéns para você que acertou, né? Tudo o que tem medida ou quantidade, a matemática vai chamar isso de grandeza, tá? A nossa altura é uma medida, é uma grandeza. A nossa massa corporal é uma medida, é uma grandeza, né? A quantidade de estudantes da Rede Municipal de Ensino que estão acompanhando essa aula no momento é uma quantidade, é uma grandeza. Então, tudo o que envolver medida, tudo o que envolver quantidade, a gente está falando de grandeza, beleza? Beleza? Então, isso a gente já viu aí, né? Em uma aula anterior. Bom, olha só. Velocidade e tempo são grandezas. Opção A, invariáveis, ou opção B, proporcionais? Eu vou te dar 30 segundos para você descobrir se velocidade e tempo são grandezas invariáveis ou se são grandezas proporcionais. Olha só, o tempo está acabando. Qual é a sua resposta? Velocidade e tempo são grandezas proporcionais, tá? Invariáveis não faz sentido, porque invariável significa não muda, não varia. E velocidade pode mudar, pode variar, assim como também o tempo, tá? Então, proporcionais. E quando é que duas ou mais grandezas são proporcionais? Quando elas se relacionam da mesma forma ou quando elas se relacionam de forma inversa? Olha só. Se as duas grandezas se relacionam da mesma forma, ao passo que uma aumenta, a outra aumenta da mesma forma. Como assim, professor? Se uma aumenta multiplicando por 2, a outra também vai aumentar multiplicando por 2. Ou, se duas grandezas ou mais grandezas se relacionam de uma maneira que uma diminui e a outra diminui da mesma forma, também são grandezas proporcionais. Como, professor? Vamos pensar assim. Se uma diminui dividindo por 3 e a outra também diminui dividindo por 3, são grandezas proporcionais. E esses dois casos que eu falei aqui, de aumentar da mesma forma ou diminuir da mesma forma, a gente está falando das grandezas diretamente proporcionais. Mas existe outro tipo de relação, que é a relação inversa. Então, por exemplo, se uma grandeza aumenta e a outra diminui de maneira inversa, são proporcionais. Um exemplo, professor. Se uma grandeza está aumentando, multiplicando por 4, e a outra está diminuindo no sentido inverso, se aumentou multiplicando por 4, o inverso é diminuir dividindo por 4. Então, também são proporcionais, só que essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Há exemplo da velocidade e do tempo. Por exemplo, digamos que você está fazendo uma velocidade, tá? E aí, quanto mais rápido você viaja, aumentando a velocidade, em menos tempo você termina a sua viagem. Então, ó, inverso, tá? Só que, claro, essa velocidade, tá? E esse tempo precisam, um aumentar e o outro diminuir, fazendo operações inversas, né? Multiplicação para aumentar, divisão para diminuir, mais essas duas operações com o mesmo número. Certo? Beleza? Isso aí a gente viu na aula de antes. Olha só, essa tem conta. se por 10 pães se paga 4 reais, por 20 pães se paga letra A, 6 reais e 50, letra B, 7 reais e 60, ou letra C, 8 reais e 30 segundos, para você encontrar a resposta. Se por 10 pães se paga 4 reais, por 20 pães se paga. Qual dessas três opções? Tempo? Bora fazer aqui um suspensezinho. 6 e 50, 7 e 60, ou 8 reais. 8 reais. Parabéns para você, confetezinho. Vamos fazer festa. Você acertou. Olha só. Por que 8 reais? Bom, 10 pães, 4 reais. 20 pães são 10 pães, mais 10 pães. 10 pães, 4 reais, mais 10 pães, 4 reais. 4 mais 4, mais 4, 8, tá? E aqui a gente vai pensar assim, o que aconteceu com a quantidade de pães? Era 10, aumentou para 20. E aumentou como? De 10 para 20. É só fazer 10 vezes 2, que dá 20. Então, os 4 reais vão aumentar também. Por quê? Quanto mais pão você compra, mais você vai pagar pelos pães que você está comprando. Então, vai aumentar. E vai aumentar como? Vai aumentar também multiplicando por 2. 4 vezes 2 dá 8. Quantidade de pães e o preço pago pelos pães são grandezas proporcionais, se relacionam, aumentando as duas, e aumentam da mesma forma, multiplicando por 2. E esse é um caso de relação direta. Grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Mas, tem mais uma, olha só. Essa daqui é aquela que eu dou a resposta e você tem que achar a pergunta correta para essa resposta. E a resposta é diretamente proporcionais. Para essa resposta, qual deverá ser a pergunta correta? e eu vou te dar duas opções. Em um minuto, você vai pensar velocidade e tempo ou distância e tempo. Qual dessas duas perguntas tem a resposta diretamente proporcionais? Você pode tentar pensar em valores para as grandezas, tá? Você pode pensar em valores ali para velocidade e tempo, para distância e tempo e tentar perceber o que é que acontece com eles, tá bom? Com elas, as grandezas. Olha o tempo acabando. Já vamos fazer aqui o nosso suspensezinho. Olha só. Acertou. Distância e tempo. Parabéns. Tenho certeza que você acertou que é distância e tempo. Distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Porque pensa em uma viagem. Você está viajando. Quanto maior a distância dessa viagem, mais tempo você precisa para poder fazer essa viagem. Então, as duas grandezas aumentam e podem aumentar da mesma forma. Digamos, né? Dessa forma. Certo? Velocidade e tempo, a gente já tinha visto, é uma relação inversa, né? Quanto mais rápido, quanto mais veloz, em menos tempo você faz a viagem. E aí dá para fazer com que esse aumento da velocidade e esse tempo sejam inversos, fazendo operações inversas, né? Multiplicação e divisão pelo mesmo número. Tá bom? Bom, então é isso aí. A gente viu aí bastante coisas sobre grandezas, tá? Então, o que eu gostaria de fazer aqui com você? Esquematizar tudo o que a gente viu até aqui, tá? Fazer um esquemazinho, algo simples e fácil, tá? E através desse esquemazinho, a gente não esquece as coisas que a gente estudou. Está aqui um esquemazinho, tá bom? É chamado de mapa conceitual ou mapa mental. Olha só. O que a gente estudou sobre grandezas, né? Grandezas, olha só, estou apontando aqui. É tudo que envolve medida ou quantidades, tá bom? Então, falou de medidas ou quantidades, falou de grandezas. Essas grandezas, né? A gente viu que elas podem ser proporcionais. Elas podem se relacionar e essa relação acontecer da mesma forma. Aumentando, né? Multiplicando pelo mesmo número, dividindo, né? Diminuindo, dividindo pelo mesmo número. Quando acontece esses dois casos, a proporcionalidade, ela é direta, tá? Em verde, as grandezas são diretamente proporcionais. Ou a gente pode pensar nas grandezas sendo proporcionais, se relacionando de maneira inversa. Ao passo que um aumenta multiplicando por um número, a outra diminui dividindo pelo mesmo número, tá bom? Então, esse esqueminha aí ajuda a gente a esquematizar, organizar as ideias das coisas que a gente estudou até esse momento aqui. Beleza? Bacana? Então, vamos que vamos. Até aqui, entendeu? Mas entendeu quanto? É bom sempre a gente fazer essa avaliação, tá bom? Para perceber o quanto a gente está entendendo das coisas. E aí, eu sempre trago aqui essa escalazinha, né? De 1 a 4. De 1 a 4 ali, o quanto você entendeu até aqui. Em vermelho, o número 1 para pouco. Em laranja, o número 2 para metade. Em amarelo, o número 3 para a maioria. Ou em verde, o número 4 para bastante. 30 segundos para você fazer a sua avaliação, a avaliação do quanto você entendeu nessa aula até esse momento. Prontinho, é isso aí, tá bom? Bom, o nosso objetivo é chegar naquele número 4 ali, naquele número 4 em verde, tá? Entender bastante coisa. Mas não tem problema se você acha que foi 1, ou que foi 2, ou que foi 3, tá bom? E a gente ainda tem mais coisas para ver nessa aula. E eu tenho certeza que a gente vai sair aí do número 1 e vai sim chegar naquele número 4, tá bom? Bom, então, vamos aprender, só que a gente vai aprender investigando, né? Investigar é uma tarefa onde a gente precisa perguntar, onde a gente precisa ir em busca de respostas, né? Onde a gente precisa rascunhar. Enfim, então, aprender pode usar sim dessa tarefa de investigação. E essa tarefa de investigação é uma excelentíssima alternativa quando o assunto é aprender alguma coisa. Não custa tentar, vamos tentar fazer isso aqui nessa aula. Vem comigo, vamos lá. Bom, aparece aí um recorte, né? De uma notícia, tá? De um resultado de final de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de futebol no ano de 1994. Olha só, tem bastante tempo, né? Você certamente não estava nascendo. Eu aqui do outro lado já tinha um aninho de idade quando isso aconteceu, tá bom? E aí o Brasil se consagrou quatro vezes, né? A seleção brasileira de futebol se consagrou quatro vezes campeã mundial no ano de 1994, né? Numa disputa de pênaltis. Foi 0x0 no tempo regulamentar, 0x0 no tempo de prorrogação. Foi para pênaltis, tá bom? E o jogador da Itália, chamado Baggio, né? Ele perdeu esse pênalti. E aí o Brasil, depois de 24 anos, voltou a ganhar uma Copa do Mundo. Beleza? É um fato bem bacana, tá? Mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando assim. Mas o que é que tem a ver, professor? Esse negócio aí do futebol com o que a gente está estudando aqui, né? O que é que tem a ver esse negócio do futebol com grandezas, tá? Bom, olha só o que é que tem a ver. Vamos pensar aqui no seguinte. Eu fiz ali algumas perguntas, tá bom? Porque no futebol a gente pode pensar em duas grandezas. Que é o tempo da partida. Esse tempo da partida é uma medida, né? E a gente pode pensar na quantidade de gols. Quantidade, né? Quantidade e medida são grandezas. Então a gente tem aí, dentro de uma partida de futebol, duas grandezas até o momento. E a gente vai usar só elas duas, tá bom? Só que tem duas perguntas ali. Eu queria que a gente analisasse e investigasse para ir em busca dessas respostas. A primeira resposta é, aliás, a primeira pergunta é se um gol é feito aos 15 minutos do primeiro tempo, é certo, é certo que vai acontecer, né? É certo que outro gol é feito aos 30 minutos do primeiro tempo? Olha a pergunta do item B. Se dois gols foram marcados nos primeiros 45 minutos da partida, no primeiro tempo, dois gols. Ao final do tempo regulamentar, ao final dos 45 minutos do segundo tempo, é certo, isso vai acontecer. Vão ter na partida quatro gols marcados no total? E aí a gente precisa pensar agora um pouco, né? E com base nessas respostas, a gente vai descobrir como é que essas grandezas, tempo de uma partida de futebol e quantidade de gols, elas se relacionam. Beleza? Então vamos aqui agora na tela rascunhar. Eu vou usar ali o seguinte, ó. Um gol, grifei ali, em 15 minutos do primeiro tempo. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma tabelazinha e nessa tabelazinha eu vou escrever esses valores. Uma tabelazinha com as grandezas, tá bom? As grandezas ali, tá bom? Que são gols, a quantidade de gols e o tempo, tá bom? E aí nessa tabelazinha eu vou colocar esses valores. Eu tô escrevendo ali. Vou colocar com o meu grifei, ó. Um gol na parte do gols e 15 minutos, 15 na parte do tempo. Beleza? Bom, o que a gente ainda tem nessa pergunta e que a gente pode usar pra preencher essa tabelazinha, né? A gente tem assim, ó. Outro gol. Já tinha um gol feito. Outro gol significa mais um gol. Um gol de antes, mais o outro gol. Dá dois gols, tá bom? Então, ali em gols, embaixo do um, eu vou colocar dois. Porque agora vai ser dois gols. E no tempo eu vou colocar 30 minutos, como eu coloquei ali, como tá ali na pergunta, tá? E aí a gente vai pensar, ó. O que é que tá acontecendo com a quantidade de tempo? Saiu de 15 minutos, foi pra 30. Tá aumentando. Mas tá aumentando como? Multiplicando por dois. 15 vezes 2 é igual a 30. E do 1 pro 2 também aumenta. E aumenta da mesma forma, né? Professor, os dois tá aumentando, multiplicando pelo mesmo número. Então, o tempo da partida e a quantidade de gols são grandezas diretamente proporcionais. Mentira! Isso é falso, né? Por quê? A resposta para aquela letra A é não. Eu não tenho como garantir que se um gol é feito aos 15 minutos, outro gol vai ser feito aos 30 minutos. Não há como a gente garantir isso numa partida de futebol. Então, essas grandezas aqui, ó, não se relacionam. Tá bom? Vamos ali pra letra B. Vamos pensar ali agora, ó. Dois gols ao final dos 45 minutos de partida. Coloquei ali na tabelinha. É certo que ao final do tempo regulamentar, ao final do tempo regulamentar, sem os acréscimos, né? É aos 90 minutos, tá bom? E aos 90 vai ter 4 gols. É certo isso acontecer numa partida de futebol? Mas vamos analisar aqui, ó. O tempo, o tempo aumentou, foi de 45 pra 90 e aumentou vezes 2. 45 vezes 2, 90. A quantidade de gols também. 2 vezes 2 aumentou pra 4. Ah, professor, os dois aumentou do mesmo jeito, multiplicando pelo mesmo número. São grandezas diretamente proporcionais. A resposta é não. Não há como garantir que se tem 2 gols ao final do primeiro tempo, vai ter 4 ao final do segundo tempo. Não há como garantir. Então, essas grandezas, a gente diz que elas são grandezas não proporcionais. Não tem proporcionalidade entre as grandezas, tempo de uma partida de futebol e quantidade de gols. Tá bom? Mas, não fica só nessa situação. Vou trazer mais uma pra você pensar. Vamos pensar aqui, ó. Em idade. Idade é uma grandeza. E o número do calçado, o número que você calça. Então, vamos pensar ali naquelas duas perguntas. Se uma criança de 5 anos calça o número 25, é certo? Isso vai acontecer? Que quando ela chegar aos 10, ela vai calçar o número 50? Ou, se uma criança de 12 anos calça 36, é certo? Vai acontecer de quando ela chegar aos 36 anos, ela vai calçar o número 108? Olha só. Vem aqui comigo na tela. Da mesma forma como na situação do futebol, vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer uma tabelazinha, tá bom? E nessa tabelazinha, a gente coloca os valores e vê o que está acontecendo com esses valores. Tudo bem? Então, na primeira situação, uma criança de 5 anos calçando o número 25. Então, vamos botar ali, ó. A idade, tá? E o número do calçado. E aí a gente faz essa tabelazinha com duas colunas e duas linhas. Olha só. E aí a gente coloca ali na idade o que a gente grifou, 5 anos e o número do calçado 25. Agora, continuando a ler, a gente tem ali, ó. Aos 10 anos, a pessoa vai calçar 50? Aí a gente vai colocar ali, ó. 10 anos na idade, 50 o número do calçado. E aí a gente percebe o quê? A idade aumentou. Foi de 5 para 10. E aumentou como? Vezes 2. 5 vezes 2 é 10. E ao tempo que a idade aumentou, aumentou o número do calçado. Como? Vezes 2. 25 vezes 2, 50. Tá aumentando do mesmo jeito? Da mesma forma? São grandezas diretamente proporcionais? Não, não são. Não tem uma relação aí, tá? Não tem como garantir que se uma pessoa de 5 anos calça 25, quando ela chegar nos 10, ela vai calçar 50. Não há como garantir isso. E é muito raro alguém calçar 50, né? Bom, agora a gente vai pensar na letra B. 12 anos com o número 36. Então, bota ali na tabelinha a idade 12 anos. Número do calçado 36. Agora, 36 anos com o número do calçado 108. Olha que coisa esquisita. Você conhece alguém que calça 108, o número 108? Bom, o que eu estou querendo te fazer perceber? Que também não há uma relação direta aqui. Não há relação. Essa é a verdade. Apesar das idades aumentarem multiplicando por 3. E apesar do número do calçado aumentar multiplicando também por 3. não há nenhuma relação aqui. Não tem como garantir que isso aconteça. Tá? Não é certo acontecer isso. Então, se não é certo, não tem relação. Tá? Ou até, quando a gente coloca os valores ali, tem uma relação. Mas essa relação, né? Não... Não é real para a situação. Então, a gente diz que essas grandezas são não proporcionais. Não proporcionais. Tá bom? Então, qual é a conclusão? Tá? Para essa aula aqui, que é o conteúdo que a gente precisa chegar nessa aula. É uma conclusão para o que são grandezas não proporcionais. É isso que está na tela. As grandezas não proporcionais são aquelas que não se relacionam ou até se relacionam. Até aumentam da mesma forma, diminuem da mesma forma, ou até pode aumentar e a outra diminui da mesma forma. Mas não há uma proporcionalidade direta. Não há uma proporcionalidade inversa, né? Não há como as duas aumentarem e multiplicarem pelo mesmo número. Não há como as duas diminuírem e multiplicando pelo mesmo número. Ou um aumentar e a outra diminuir, né? Multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Então, quando não tem essa proporcionalidade, quando não tem essa relação, as grandezas não são proporcionais. Tá bom? Então, opa, aqui rapidinho para a gente tentar testar, se a gente entendeu. Olha só essa perguntinha. As grandezas altura e massa corporal são proporcionais? Sim ou não? Tá? Bom, altura, então pense na sua altura e pense na sua massa corporal. Massa corporal é o que a gente costuma chamar de peso. Sua altura e seu peso. Tá? Quanto mais alto você fica, maior é o seu peso. E quanto mais alto você fica, seu peso aumenta da mesma forma que a sua idade. É isso que a gente precisa pensar. Eu tenho certeza que você já pensou, então nem vou deixar terminar contar o tempo. Não, professor, não é. Não são proporcionais. Por que que não são proporcionais? Se a gente fosse pensar e montar aquela tabelinha, né? E aí eu trago ali os exemplos, uma criança de 5 anos, massa de 25, né? Tem como garantir que aos 10 ela vai ter massa de 50, não vai ter na letra B, uma criança de 12 anos, massa de 45, é certo, vai acontecer de que quando ela chegar nos 36 vai ter uma massa de 135, não vai ter. Não é certo dizer isso, né? Apesar de eu ter colocado os valores ali para aumentarem da mesma forma, né? Não há como garantir que isso aconteça, tá? Então, não tem ali uma proporcionalidade, né? Não tem ali uma relação. Essas grandezas, altura e massa corporal não são proporcionais, tá bom? Nem vou precisar terminar o cálculozinho ali porque eu tenho certeza que você já entendeu. Vamos fazer aquele momento de avaliação. Escreve um comentário sobre o que você conseguiu aprender aqui, tá bom? Depois você mesmo lê que é para você ter noção do que é que você conseguiu entender, onde é que foi mais fácil, mais difícil, onde é que teve dúvida, onde é que não teve, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha curtido. Vamos ficando por aqui, até a próxima. E não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Até a próxima, valeu, bye bye.